E hoje a loja Lingerie aqui de Chapecó traz as novidades com uma linha japonesa exclusiva da marca deles. Vamos dar uma espiadinha! Olá, seja bem-vindo a Lingerie Chapecó. É uma alegria receber vocês aqui na nossa loja. Hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa linha Premium. Nós temos uma linha Premium pra você que gosta de sofisticação, elegância, produto de qualidade e exclusivo. Isso mesmo! Só a Lingerie tem pra oferecer a nossa linha Wacom, que é uma linha japonesa produzida no Japão e que eu, por exclusividade, vou mostrar agora pra você. Então deixa eu mostrar pra você a nossa primeira cor, que tá bem aqui atrás de mim, que é o roxo. Deixa eu falar pra vocês da especificação dessa peça. Essa peça tem todo um bordado, coisa mais diferenciada do mundo, que ela é toda bordada à mão, uma delicadeza, um glamour que fica muito bonitinho. E além disso, nós temos outras cores. As cores que eu posso mostrar pra você tem essa opção também, na cor verde. E nós temos a calcinha e o sutiã combinando, que fica super elegante. Deixa eu mostrar pra vocês também o preto, que o preto é o clássico, é o coringa das lingeries, né? Muito bonito também, no mesmo design e que tem a calcinha e o sutiã também combinando. Nós temos o branco também, que é super delicado. Você que vai pra sua noite de núpcias, você é o tradicional da noiva, essa aqui fica um presente muito legal pra você usufruir desse momento especial, né? Com uma lingerie diferenciada, super elegante e premium aqui, que só a lingerie tem pra você. Pra quem gosta de uma cor mais discreta, nós temos o creme, que o creme também fica bem bonito e combina com todos os tons de pele. Então, é muito bonita essas peças, realmente. No corpo fica maravilhoso, olha o sutiãzinho. Aqui eu peguei do roxo pra vocês verem os detalhezinhos, né? É super confortável, sem bojo e ele fica super bonito no corpo, né? Aí nós temos as calcinhas também combinando dessa mesma coleção, que aí tem no fiozinho e tem na tanga também, que você pode optar pela sua preferência, né? Então, assim, nada substitui você provar e se você vier aqui na loja, com certeza você vai se surpreender. Então, fica o convite pra você conhecer a nossa linha premium, o Aco, que só a lingerie tem pra você.